Música É também um privilégio ter como uma amiga que se chama Alderque Visteu que por motivos que a nossa amiga Aira já o disse, ela não pode estar a fazer esteve aqui, pediu-se, veio embora Mas entretanto, porque sei que também o José Carlos Routinho gosta Assim vai este mundo Quero ser a força que tudo enfrenta Com a tenacidade verdadeira vencedora Detesto tanta maledicência sepenta Vês por aí, neste mundo de horror Gente desalentada que é contra todos e tudo Em gestos, de linguajar de ofender E magoar A cada dia mais me espanto e me quedo mútuo Sendo com a esperança que algo vá mudar Quem muito reclama e perturba É, na verdade, os que menos motivos têm para o fazer Pois vive normalmente numa outra realidade Que não é dos humildes no seu viver É um mundo de contrastes assustadores Pela vaidade, presunção e desumanidade Mais parece uma verdadeira câmara de horrores Em que temos de viver com alguma dificuldade Mas como sou positivos, quero mudanças A humanidade um dia terá no coração só amor Depois da tempestade sempre vem a bonança É assim que penso e desejo com muito fervor Constantemente pela negativa somos confrontados Génios que se acham donos da verdade e da razão Talvez pela infelicidade de serem seres mal amados Imbuídos de sentimentos com ódio no coração Génios que se acham donos da verdade É a palavra Génios que se acham donos da verdade Também se acham donos das suas palavras Muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti